E aí galera, beleza? Jaguera Games na área, trazendo mais um conteúdo pra vocês. E aquele encontro que nós temos a sexta-feira, trazendo notícias, conteúdos de jogos, claro, tudo aquilo que rolou na semana, e também aquelas ofertas no precinho, jogos pra resgate permanente, gratuito. Então tudo você encontra aqui e agora. Jogue na minha, papai! Então só não se esqueça de deixar aquele like pra começarmos o vídeo. Sem enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Exato! Partiu, Diana! Sem mestre! Sexta-feira, papai! Pode olhar isso! Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Salve, galera do Jaguera Games! Hoje vamos falar sobre o incrível lançamento de Call of Duty Black Ops 6, que já chegou fazendo história. O novo título, de acordo com a própria Microsoft, é as novidades não param. O lançamento de Black Ops 6 trouxe uma explosão de jogadores de Call of Duty, com recordes de acesso tanto no PlayStation 5, quanto no Xbox Series S e X. Isso nos Estados Unidos, né? Se a gente colocar na ponta do lápis, tanto a Europa como o Brasil, aí, meus amigos, a conta bate muito mais alta. É sim! Pra vocês terem uma ideia, só na segunda-feira, 34% dos jogadores ativos no PS5 e, impressionantes, 52% de jogadores no Xbox Series abriram o Call of Duty HQ e jogaram. Ou seja, mais da metade dos gamers no Xbox estavam jogando Call of Duty Black Ops 6. É, meus velhos amigos jogadores! E ainda teve gente ainda que falou que ia sair todo cagado na Microsoft. E tem mais, tá? No relatório financeiro da Microsoft, a divisão do jogo bateu um crescimento de 43% comparado ao ano passado. Grande parte desse sucesso vem da Activision Blizzard e, claro, do Game Pass. Oh! Oh! É lógico, não tem como não deixar de falar dele. Quem é assinante do Game Pass, seja no console ou no PC, também tá tirando proveito desse lançamento, com acesso garantido e novos conteúdos e eventos especiais. Mas, The One, é claro, o setor de conteúdos e serviços do tio Phil onde está o Game Pass disparou em popularidade, com um crescimento de 61%. Isso mesmo, só isso fazendo um jogo lançamento The One. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. E isso só mostra como a Microsoft está investindo pesado para trazer os melhores jogos para usuários do lado verde. E o Game Pass se tornou essencial para quem quer curtir as últimas novidades. Isso eu não posso negar, incluindo o lançamento de Call of Duty Black Ops 6. Então, se você é membro aqui do canal ou já é assinante Game Pass, prepare-se porque ainda tem muitas novidades para vir no mês de novembro. E, claro, no dezembro tem muitos jogos ainda por vir, galera. Ainda temos aqui a vez de Stalker junto com Flight Simulator 2024. E ainda temos a tão aguardada Indiana Jones da Machine Games, que está prometendo, sim, fechar com chave de ouro no final do ano. Só que, galera, o que eu estou vendo de gente reclamar? E isso daquele famoso flame, né? A bolha do flame, o que eu estou vendo de cara comentando em grupos, fazendo vídeos e atacando e isso e aquilo. E é engraçado que o cara nem jogou o jogo. Cara, como é que vocês são chatos, velho? Vocês reclamam demais. Se o jogo sair de graça, vocês vão querer que os caras e os produtores deem a bunda para vocês, para vocês aproveitarem o jogo, porque não é possível. Mas é como eu falei no último vídeo, Playmore sempre vai existir. Eu mesmo sou usuário de Xbox e, claro, de PC e Playstation, tá? Eu tenho um Playstation 4, não tenho um Playstation 5. Queria ter jogado Stellar Blade junto com outros jogos que lançaram do Playstation 5. Porém, eu não tenho condições de nem ter um Playstation 5. Agora eu vou ficar fazendo testão ou ficar reclamando na internet? Vai chorar. Não. Eu vou lá esperar a minha vez. Quando eu tiver a oportunidade, eu compro e jogo. Mas, enfim, essa daqui foi a minha opinião, tá? Abre parênteses e fecha agora. Mas vocês que estão inscritos no canal e a galera que está jogando também, comenta aqui nos comentários se você já jogou, já Call of Duty Black Ops 6, e o que você está achando do multiplayer e do modo campanha que eu estou jogando e estou gostando muito. Comenta aqui embaixo. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Mas vamos começar então as nossas ofertas de PC, porque eu sei que tem a galera do PC que está esperando já o que teve de bom para essa semana. Já começando com a nossa querida Stunt Game. E eu queria até fazer um relato para vocês aqui, galera. Olha só que loucura. Eu aqui procurando na Stunt Game, coloquei Red Dead Redemption. E sabe o que me apareceu? Olha isso daqui. Oi, Stunt Game. O que você está sabendo aí que vocês não passaram para a gente aqui? What? Aí a galera vai falar assim, ah, mas não tem nada. Não, tem sim, meus amigos. Olha aqui, ó. Data de lançamento, 2026, cara. Daqui dois anos. Mas vai ter Red Dead Redemption 3, então, já confirmado. E não para não. Você quer saber também que a GTA vai ter aqui na Stunt Game? Stunt Game, ó. Já está aqui, ó, fresquinho para vocês. Está ali, ó. Data de lançamento, 2026. Para a galera do PlayStation e Xbox, eu vou clicar aqui no console, ó. 2025. É, velho. Os caras são rápido mesmo, hein, cara. Já estou louco já para ver esses jogos. E outra novidade que você também vai ter aí, ó. Nos próximos anos, já fica um aquecido aí, a galera do PC, ó. 2025. Grand Theft Auto 4 remasterizado. Claro que a Rockstar vai soltar aquele preço cheio, mas a Stunt vai fazer a boa para a gente. Cara, os caras já estão vivendo em 2048. E começando já nossos preços do PC para a galera. Brothers of Tales of Tsun. Um ótimo jogo com uma ótima história para a galera que gosta de jogar aventura e com bastantes desafios para você resolver puzzles. Lembrando que a jogabilidade você joga com os dois irmãos, então você vai ter que passar por vários desafios, obstáculos. Um jogo bem interessante, bem divertido. Recomendo muito para quem ainda não jogou esse jogo. Se você é do PC e quer jogar, está saindo aqui pela Steam com DRM. R$ 6,94. Tomb Raider Underworld saindo por R$ 8,72. A nossa querida Lara Croft. Já faz um bom tempo que eu joguei esse jogo aqui. Então, para a galera aí que gosta do Tomb Raider e quiser adquirir no PC, está saindo por esse preço. E outro jogo também é Hogwarts Legacy, que ainda continua. Ainda subiu um pouquinho. Ele estava a 61. Provavelmente subiu o euro e o dólar. E aí, reflete aqui no site. Ele está saindo por R$ 62,49. Mas assim, ainda continua com o melhor preço histórico. Eu trouxe ele nas ofertas do PC no vídeo de quarta-feira. Se você não assistiu, dá uma olhada nesse card. Ainda está rolando bastante ofertas boas, tá? E fechando com chave de ouro aqui para a galera do PC e do Xbox. Para quem quiser adquirir, Flight Simulator 2024 Premium Deluxe Edition, ok? A Premium Deluxe, que está saindo lá na loja por R$ 600. Só que a estante fez a boa aqui, economizando um pouquinho para a gente. Dando aquele descontinho, saindo por R$ 587,97. A versão stand ainda continua cara. E a versão avia também é muito cara. Ela está saindo R$ 900. Se eu não me engano, ela custa R$ 800 na loja. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu estou de olho nessa versão aqui. Se a estante fazer a boa e baixar mais o preço, é essa que eu vou querer, porque ela vem incluindo 25 aeronaves, que não tem no modo base. Então eu vou querer pegar, né? Porque para a galera que é assinante Game Pass, só vai estar disponível o Flight Simulator versão base, a versão Premium Deluxe. Você vai ter que comprar a parte, caso você queira fazer o upgrade. Então para a galera da simulação aí, para a galera que está esperando o Flight Simulator, aproveita aqui o PC e Xbox, tá? Play Anywhere, R$ 587,97. E na nossa loja verdinha, Grimmon Game, ainda se encontra Red Dead Redemption, saindo por R$ 85,11. Red Dead Redemption 2, para a galera que quer adquirir, ele está com um bom preço. Se eu não me engano, o melhor preço histórico dele foi R$ 70,00, R$ 70 e pouco, mais ou menos, eu não lembro agora de cabeça. Ele tem o DRM aqui na Social Club e na Epic Games, então você vai ficar na sua conta ali, e aí você usa depois ali o Social Club para você entrar, e ele está saindo com uma ótima promoção. Então se você ainda não adquiriu o Red Dead Redemption, está aqui para você. E na Steam é a vez de The Witcher 2, Assassin's of King and Huntsed Edition, para quem ainda não adquiriu, saindo por 85% de desconto, por R$ 8,99, bem próximo do seu preço histórico, que foi R$ 5,54. E lembrando, se você quiser pegar a trilogia, ela está com desconto. The Witcher 1 e The Witcher 2, para mim, se eu quisesse pegar o conjunto, sairia por 87% de desconto, por R$ 10,38. E o outro jogo que eu comecionei no vídeo de quarta, que continua com um ótimo preço, é Battlefield 2042, com a sua promoção válida até dia 11 de novembro, com 92% de desconto, saindo por R$ 19,92. E caso você queira adição Elite, ela vai sair em R$ 95,80 de R$ 479. Para a galera que não sabe, o Battlefield 2042, ele só tem só o modo online, ele não tem modo campanha, mas é um ótimo jogo. E para a galera da Steam, então, está querendo fazer a boa, está aqui saindo esse preço da bagatela. E eu não posso esquecer, como eu mencionei na quarta-feira, está rolando também o evento aqui, o Festival Steam 3D, até dia 4 de novembro, às 15 horas, com vários jogos aqui, com bastante preço acessível para vocês, galera. É o exemplo de Resident Evil Village, saindo com 60% de desconto, por R$ 55,96. The Vue, saindo por R$ 23,09. The Carre, por R$ 22,00. The Callisto Protocol, com 70% de desconto, saindo de R$ 162,48,60. Black Firebird, por R$ 27,90. Resident Evil, entre outros jogos aqui, entre outros jogos aqui, que estão com um preço bem acessível para vocês. Então, dá uma olhada aí, galera, para a galera do PC que está vendo o vídeo aqui, passem lá na Steam, e vejam aí, se tem algum preço de algum jogo que você estava querendo pegar, e está aqui dentro dessa promoção. E agora chegou a hora que a galera gosta, que é quando a gente sobe lá nas alturas. Meu céu! A nuvem fez a boa para a gente, só que, infelizmente, no momento que eu estou gravando aqui, está tendo algumas promoções boas, o Days Gone acabou ficando indisponível. Acabou a chave, galera, porque ele está saindo por R$ 41,00. Ele está muito barato. Mas eu vou deixar o link para vocês aí, tá, pessoal? Para a galera que quiser comprar, vai estar na descrição e no comentário fixado. Fique de olho, porque ele pode voltar a qualquer momento. está saindo por R$ 41,00 aqui na nuvem. E outro jogo que está com um ótimo preço é Resident Evil 4, que está saindo por R$ 84,50. Mas se você assistiu o vídeo de Hegueira, se você chegou até aqui, não pulou, você vai pegar esse macete agora, meu amigo. Aproveita aí, ó, o cupom BU8, tá? O cupom BU8, ele vai te dar R$ 6,76% de desconto, e o jogo vai acabar saindo por R$ 77,74. UUUU! E isso é só um aperitivo que está rolando aqui. Tem outras ofertas aqui mesmo, até mesmo com desconto, para você pegar aqui na nuvem. Quem não conhece também, a nuvem é uma loja oficial onde você pode comprar jogos através de Pix, cartão de crédito, Binance Pay, para quem usa criptomoedas. E além disso, você ganha drops que vão acumulando quando você for comprar na sua próxima compra. Você pode usar eles para você obter descontos ou até mesmo comprar um jogo se você tiver a pontuação ali que você deseja. Então, para quem não conhece a nuvem, dá uma chegada aqui, porque tem bastante aperitivos para você, gamer. E outro aperitivo que a gente não pode esquecer, com certeza, é jogos 0800 gratuitos. Eu já tinha comentado no vídeo de quarta-feira, mas os jogos dessa semana da Epic Games que estão disponíveis é Witcher e Ghostwire Tokyo. Se eu não me engano, ele foi dado ou aqui na Epic ou lá no Prime Game. Eu não lembro qual lugar, eu só não lembro na onde ele foi dado, mas ele está voltando novamente. Então, para a galera que não pegou, agora você tem a chance de pegar na Epic Games gratuito, sem fazer nada. Só vai lá e pega. Os dois jogos ficam disponíveis até quinta que vem, até as 13 horas. Porém, o Witcher fica até meio-dia e o Ghostwire fica até uma hora. Então, dá tempo de você sair do trabalho ainda, mandar aquele fax no banheiro e pegar o jogo. Me dá licença, eu vou cagar. Já na semana que vem, nós vamos ter o conjunto de desbloqueio do Apex Legends junto com o The Seventh. Já na Prime Games, ah, meus amigos, essa semana ela fez a boa, como eu já tinha falado também no vídeo de quarta-feira. Os jogos chegaram aqui essa semana e foram cinco jogos. O primeiro é a Plaga Tale Innocence, um ótimo jogo para a galera aí do PC, pega aí pela GOG.com. O outro jogo é Death's Door, também saindo aqui para você resgatar pela Epic Games. Scorn pela GOG.com, que eu já estou pegando. Coromo e junto com Hunter Hotel Persona Nightmares, tá? Esses daqui são cinco jogos para você resgatar durante a semana. porém, tem outros jogos aqui, né, para a galera que for assinante. Tem Doom Interno, Bioshock, vários outros jogos aqui, ó, Pumped Jack. Esses jogos, eles ficam por um tempo depois eles saem. Então, tem muito jogo aqui para você assinante Prime Video. Se você não sabe como é que você faz para participar e toda semana você ter esses benefícios, dá uma olhada nesse recado aqui que eu mostro para vocês. Claro, meu amigo, aí pelo link da descrição do canal, se você não conhece o Prime Video, você pode ser assinante, fazer um teste por 30 dias e aí você pode resgatar tudo isso daqui na faixa para você. Se você não quiser continuar, tudo que você resgatou aqui durante esse teste de 30 dias fica para você para sempre. Como? Então é só clicar aí no link embaixo que vai estar no comentário fixado aí na descrição. Você faz um teste de 30 dias. Se você quiser continuar, depois você continua ali pagando R$19,99. Além disso, você vai ter acesso ao Prime Video, a frete grátis na Amazon, a Amazon Music e claro, todo mês aqui você vai poder resgatar durante a semana, todas as semanas, jogos gratuitos pelo Prime Game. Então, para você que quer pegar aquela biblioteca 0800, e encher sua biblioteca, esse daqui é o melhor cumprimento para você, gamer. Para a galera do console, claro, a gente não pode esquecer dos jogos Free Play Days para assinantes Game Pass Core e Game Pass Ultimate. E os jogos dessa semana foram Killer Clowns For All The Space The Game. Aquele jogo dos palhaços que vem do espaço que está aqui disponível para você jogar. Outro jogo também é o Ghostbusters Spirit Unleashed Acton Edition Predator Hunted Grounds. O jogo do Arnold Schwarzenegger. The Texan Chance Massacre. O jogo do Massacre da Saia Elétrica estava no Game Pass, né? Esse jogo é bem baseado, parecido com Dead by the Light, né? Você joga com a galera com a família e tem as vítimas que tem que correr ali e se esconder. É um jogo multiplayer. Então, a galera que quiser jogar esse final de semana está disponível aí para você jogar até segunda-feira. E o último é Tom Clay's The Division 2, tá? Então, para a galera aqui que também quiser jogar esse jogo aqui, ele tem cooperativo, dá para você jogar também single player. É um ótimo jogo. Então, saindo aqui para vocês esses cinco jogos aqui durante esse final de semana ficando até segunda-feira às 4h59 da manhã. Tá ligado, irmão? E é isso daí, galera. Aqui estou eu, Diegoira Games e seja bem-vindo você, meu amigo ou você, minha amiga, que veio parar pela primeira vez nesse canal, né? Um canal que é voltado para tutoriais, dicas e, claro, ofertas de jogos. Então, você encontra tudo isso daqui. Como eu sempre falo no começo do vídeo, se você não é inscrito no canal, então já se inscreva para você pegar as melhores dicas e, claro, as melhores ofertas. Galera, vamos começar então falando sobre o Eneba aqui. Eu trouxe uma peneira essa semana. A gente sabe que está um pouquinho fraco. O Eneba, né? As últimas semanas vem ficando. O pessoal que faz aí o conteúdo sabe disso também. Então, eu trouxe aqui uns melhores preços e ainda que continua se mantém aqui no Eneba. Lembrando, tá? Os jogos de lançamento estão com um preço muito alto, não está baixando. Talvez, pode ser que a gente tenha alguma novidade aí no Black Friday, no Black Fraud, como a gente pode dizer. Então, pode ser que venha alguma coisa aí. Então, vou ficar de olho. Se aparecer alguma coisa, eu aviso aqui. E lembrando, tá? Antes de eu começar esse vídeo aqui, para a galera que me pergunta sempre os links, tá? De todos os jogos que eu cito desde o começo do jogo de PC até os jogos aqui do Eneba estão aí no primeiro comentário fixado meu embaixo. Você clica em ler mais e na descrição também do vídeo tem todos os links, ok, galera? Porque a galera me pergunta sempre isso. Fica me perguntando onde que está o link? Me manda o link tal. Eu falo, galera, está aqui no comentário. Então, o pessoal às vezes não vê, né? Mas dá uma olhada embaixo aí que tem aí. Eu sei que a galera que assiste na TV, tá? Mas se você estiver assistindo na TV, vai no celular e aí você procura lá o que você acha, tá, pessoal? Então a gente vai começar aqui falando sobre o nosso querido Game Pass para você jogar o COD, né? Todo mundo está jogando o COD, até eu mesmo. Ainda não terminei a campanha porque eu não tive tempo, né? Essa semana foi muito batida para mim. Mas, cara, está sensacional o COD, né? Até mesmo o nosso mito aí, né? O que eu sou muito fã que é um cara que me inspira aqui na plataforma que me inspirou, né? Aqui no YouTube. O Games Edu aí ele pegou no Game Pass. Eu vi ele falando no vídeo dele. Eu assisti o vídeo dele ontem. Ele falou, pô, eu peguei no Game Pass aí porque eu não ia pagar o jogo. E é isso, a galera. Vai pegar o Game Pass. Os caras foram estratégicos. Trouxeram aquela galera lá que não queria comprar o jogo. Os caras vão assinar o Game Pass. Tá aí, eles já fizeram a receita deles. Ah, mas é um mês só. Eles já fizeram a receita dele, meu amigo. Querendo ou não, não é você que vai receber. São eles. A galera vai jogar e acabou. E lembrando que daqui duas semanas tem aí Flight Simulator 2024, tem o Stalker, tem o Jenna Jones, quer garantir aí, então, ó. Tá saindo aqui o melhor preço, R$37,43, tá? Ignora esse preço aqui que é a oferta promovida. Caso você não querer, né? Eu não quero pegar um mês. Eu quero fazer a conversão logo e ficar com oito meses, jogueira. Então você pega aqui o Game Pass da Índia, né? Doze meses core aqui e saindo por R$137,45. Já fiz as contas. Se você pegar R$203,73 dividido por oito meses, é equivalente a R$25,46 mensais. Muito mais barato do que você ficar pagando R$60,00 toda vez. E começando já com a pós-Halloween, né? Que nós tivemos. Outlast Banda of Terror junto com a DLC saindo por R$5,33 para Xbox One e Xbox Series SX. E lembrando, se você é novo no canal e não sabe como ativa tanto o jogo aqui como também os Game Pass, tá? Ele tem um macetezinho para ser ativado. Dá uma olhada no card aqui ou na descrição aí do vídeo. Tem lá como resgatar o jogo, como você resgatar o Game Pass. Eu já trouxe aqui vídeo ou vai no canal, vai na playlist no Eneba. Tem uma playlist do Eneba e lá você assiste e também tem tem também vídeo ensinando para você fazer aqui no canal, tá, pessoal? Outlast 2 na sequência para quem quiser continuar o Outlast 1 saindo por R$5,08 ambas plataformas nova e antiga geração. How to Survivor Stormer Warning Edition edição L-Warning Edition R$6,90 para ambas plataformas. Call of Duty Ghost para a galera que quiser jogar o Ghost está saindo R$8,40. Ele até tem um bug aqui, tá, pessoal? Que ele vem em inglês. Aí você tem que baixar na live americana voltar para o Brasil depois que ele baixar e aí você entra no jogo que ele vai estar em português. Você tem que baixar primeiro na live americana. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando. O tutorial e o card tem aqui para vocês e também está lá na aba de vídeos que fazem sucesso. Eu coloquei no mural lá para vocês. Darkseid Furious Collections War and Death saindo por R$9,41 ambas plataformas. Darkseid Genesis saindo por R$10,79 ambas plataformas e continuando também com o nosso jogo da raposinha Crash Bandicoot and Sand Trilogy os três Crash 1, 2 e 3 por R$11,29. Ele tem no catálogo Game Pass mas eu sei que a galera gosta de comprar jogo tem gente que não gosta de assinar assinatura tem gente que assina só um mês só joga um jogo lançamento e volta a comprar os seus jogos e jogar em offline mesmo. Então se você é jogador single esse jogo aqui pode ser bem aproveitado para você. Little Nightmares 1 saindo por R$11,79 o 2 está saindo saindo por R$24,27 para a galera que gosta de luta Mortal Kombat 11 saindo por R$12,54 ambas plataformas também tem no catálogo Game Pass mas lembrando se você quer adquirir então está aqui a oportunidade para você. Crash Bandicoot 4 It's About A Time saindo por R$15,74 Xbox One Xbox Series S e X We Have Feel outro jogo que se encontra no catálogo Game Pass mas está saindo aqui por R$19,88 é um jogo bem divertido para quem ainda não jogou. Far Cry Sunnate Bundle que é o 3, o 4 e o 5 saindo por R$28,09 ambas plataformas E On Piece Odyssey que está saindo por R$40,70 somente para a nova geração Quantum Break saindo por R$65,84 ele é para ambas plataformas também é um jogo bem legal e ele é do Universo Control junto do Alan Wake The Witcher 3 Wide and Heart completa edição completa para você R$61,39 Tenager Mutant Ninja Turtle Shirengs Revenge Dimension Shellshock Edition cara, tem que falar um palavrão para falar aqui o jogo R$62,70 mais recente que lançou foi o Splinter Fate que é um jogo bem legal com a câmera isométrica eu joguei a demo dele e o outro também para a galera que ainda não adquiriu Red Dead Redemption 2 a gente fez para PC mas também tem aqui para a galera do console a Ultimate Edition saindo por R$68,00 Xbox One e Xbox Series S e X e lembrando que o Red Dead Redemption do console pelo menos do Xbox Series ele não é igual o GTA V da nova geração ele não tem 60 FPS tanto do Xbox One e Xbox Series S e X o Red Dead Redemption 2 ele é a 30 FPS mas ele tem a melhoria de gráficos quem sabe aí a Rockstar depois que lançou agora o Red Dead Redemption 1 faz um port de 60 FPS para o Red Dead Redemption 2 para console estamos esperando e outro jogo que se encontrou com um preço bem acessivo pode ser que no momento que você esteja assistindo esteja um pouco mais caro ou um pouco mais barato mas ele caiu nessa semana fechando a semana Resident Evil 4 Remake da versão dos Estados Unidos por R$85,91 somente para a nova geração e tem muita coisa que não passa nele ali no jogo base aí você joga na DLC da Ada que aí separa os caminhos distintos a DLC do Resident Evil 4 Remake eu acho que isso dá para o gasto e aí finalizando então galera essas daqui foram as ofertas de hoje do Jogos Notícias espero que vocês tenham gostado se quiserem deixar o comentário também e agradecer também a galera que acompanha a gente aqui muito obrigado a todo mundo sempre recebo o carinho da galera aqui também tem uma pessoa que conversa comigo às vezes e muito obrigado aos novos membros do canal lembrando também o novo membro que chegou voltou né novamente o Lucas Oliver seja bem vindo novamente aí para ser membro e lembrando tá Lucas se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp lá tem o grupo aí lá na aba comunidade lá tem um link lá somente para membros né que consegue visualizar entra lá e lembrando lógico que no começo do mês aí galera que é membro nós vamos ter sorteios sempre temos sorteios mensais para membros se você quiser ter prioridades acessar um grupo exclusivo do WhatsApp onde você também concorre todos os meses sorteio além de ter conteúdos exclusivos cara vários outros benefícios você clicando seja membro aí você pode ver os benefícios por a partir de 2,99 você pode ser membro do canal e ter tudo isso além de prioridade e resposta falando diretamente comigo tá com mais fácil acesso então se você quiser também ajudar o canal porque vocês sabem galera isso aqui para manter leva tempo energia disposição então eu tenho que ter muita energia e motivação sempre para estar trazendo conteúdo para vocês nós criadores de conteúdos não somos nada sem vocês então agradeço todo mundo que deixa o like que compartilha a galera que comenta a galera que compra os links lembrando que os links você comprando também você ajuda o canal então a galera que não pode ser membro comprando o link também ajuda o canal beleza galera então um ótimo final de semana para vocês boa jogatina aí para a galera que for jogar e até a próxima valeu e fui quem sou eu? um cara que é herói por diversão um cara que é herói 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri